Estamos de volta com a Atitude Empreender. Walter, de onde vem esse gosto do brasileiro pela comida italiana? Nós somos um país onde os italianos vieram para o Brasil e implantaram toda essa sistemática regionalista. Cada cidade tem a sua maneira de fazer a massa, tem a sua maneira de fazer os molhos, tem a sua maneira de fazer os seus peixes, as suas coisas, especialmente as comidas italianas de várias regiões. A Argentina aconteceu ao contrário. Todos os arquitetos, todos os artistas, os pintores foram todos para lá. Lá ficaram os ingleses nobres, os judeus nobres e os italianos nobres. E aqui era a terra prometida da enxada, ou seja... Para trabalhar. Para trabalhar. Nós vamos trabalhar porque lá é a terra onde nós vamos... Não tem guerra, não tem problema e nós vamos comer. E a família nós vamos trabalhar junto e vamos crescer. Tanto é que o Matarazzo virou a maior empresa da América Latina. E foi realmente o grande homem da história do Brasil, né? E outros tantos italianos, né? As sobrevivências todas que nós tivemos, especialmente a gastronomia, né? Onde as pessoas faziam o macarrão, a nona fazia em cima de uma mesa com um cabo de vassoura, né? Abria, cortava ali, cortava, soltava o macarrão e depois cozinhava com pomodoro, alho e um tomate e tal. E puxava aquele molho, todos sentavam-se à mesa e comiam. Reunia toda a família. Reunia toda a família. E isso dava uma garra, um poder fantástico, né? Era o almoço do domingo. Era o almoço do domingo, da mama. Da mama, da nona. Então, essa história do Brasil, o Brasil passou... Nós temos no Brasil 17 mil pizzarias. Não existe na Europa toda 17 mil pizzarias. É, o Brasil só perde em consumo de pizza para os Estados Unidos. São os Estados Unidos. E foram feitas uma pesquisa onde o burger é o primeiro lugar, o segundo lugar é a pizza, o terceiro é o macarrão. Então, quer dizer que o Brasil, por ter uma família italiana, de diversas regiões da Itália, realmente, os italianos, quando vêm para cá, não acreditam que é tão bom. Agora, o Giovanni Bruno acabou de morrer também. Estamos falando de quem morre, meu Deus. O Giovanni Bruno foi um daqueles que também, da mesma maneira que o outro, lavou o prato, fez um restaurante fantástico, famoso em todo o Brasil. Em todo o Brasil e todo o mundo, porque quando ele ia lá para a Europa, vai para a região dele, que é uma regiãozinha, uma cidade muito pequenininha, reunia a família toda e muitas pessoas. E o Ana Maria Braga, inclusive, foi para lá para fazer uma reportagem com ele lá. Essa postura do italiano, em trazer regionalmente cada coisa para se alimentar, fez com que o Brasil fosse um país muito degustador de macarrão no domingo. Até você, que no ar italiano, comia macarrão no domingo. É interessante. É a mesma história que da paella. A paella é para elas. Então, eles iam, os pescadores iam para o mar, traziam, tinham umas frigideiras grandes, e ali ele tinha, vamos fazer um arroz. Arroz não é arroz, arroz era com frutos do mar. Então, tudo que sobrava, que eles não vendiam, faziam essa paella, não é? Botavam arroz, aí faziam, faziam, os homens faziam para elas. Então, por isso que chamava paella. Lá chama paella. Não, chama paella. Paella é argentino, não é? Outra história. Essas curiosidades espanholas todas e italianas, vieram nos atingir em cheio, não é? Porque todos esses europeus que vieram para cá, vieram para trabalhar na lavoura. Vieram para trabalhar. Há pouco tempo atrás, a Globo lançou uma novela, que estava aqui aquele senhor, o Berdinazi, aqui de Guaxupé. Eles ali, aquela história maravilhosa, né? Uma história verdadeira, toda ela. Então, tudo isso é um prazer muito grande quando você vai para lá e diz que o Brasil hoje é o país que tem mais italianos no mundo, né? Depois da Itália. E eu tenho sobrenome português. Eu sou Araújo, Araújo é português. Não é Araúdi, é Araújo. Então, eu tenho descendência portuguesa. Mas a minha filosofia, ela é essencialmente italiana, porque eu aprendi a fazer cozinha italiana e cozinha franco-italiana, que é a francesa junto com a italiana. E a fábrica de macarrão? De onde veio essa ideia? A fábrica de macarrão, nós começamos a brincar ali onde faz a pizza. E aí fizemos o macarrão nosso, né? Que é um macarrão feito com sêmula e nós colocamos oito ovos. Não existe ninguém na Itália que coloca oito ovos num quilo de sêmula. Eles colocam duas gemas e um ovo inteiro. Às vezes colocam três gemas e um ovo de pata, que tem mais líquido amniótico. E dão aquela elasticidade, né? O segredo de você empurrar com a mão e formar aquela massa e cortar aos pedaços depois e fazer os vários tipos de macarrão. E eu falei com a minha mulher, olha, você não quer tocar essa fábrica de macarrão? A gente vai fazer um macarrão de primeiro mundo. E hoje nós estamos em cem pontos do Brasil. Isso é muito gratificante. É, no Mercadão de São Paulo. Estamos no Mercadão de São Paulo, estamos em Curitiba, estamos em Porto Alegre, estamos no Mato Grosso do Sul, estamos em Recife. Estamos em todos os lugares onde as pessoas pedem pelo telefone. Quer dizer, isso não tem explicação, né? Quer dizer, é uma coisa muito bonita, muito interessante. Mas é a força também do fazer bem e do fazer corretamente. É essa que é a grande força. Não é a transferência de tudo aquilo que já vinha sendo feito para um novo produto. Sem dúvida. E a minha mulher é uma mulher muito decisiva, caprichosa. Levanta às seis horas da manhã, vai para a fábrica e bota aquele povo todo para trabalhar. E se tiver algum erro, ela corrige o erro. Então, isso tudo é a garra. É a vontade de trabalhar, a vontade de crescer, né? Sem trabalho não tem resultado. Isso é verdade. Não, não. Valto, para quem gostaria de hoje começar no segmento de gastronomia, que conselho você daria? Olha, eu daria em primeiro lugar, não tenha restaurante grande. Segundo lugar, forme-se em gastronomia. Vai fazer um curso bem feito em gastronomia. No Brasil tem Água de São Pedro, tem Anhembi e Morumbi. Depois, lá fora tem aquela escola, que agora me falha, a memória americana em São Francisco, que é um espetáculo. Talvez é uma das melhores escolas do mundo. E as escolas francesas e italianas, que são realmente muito bem dotadas e com uma super qualidade, né? Mas não fizesse restaurante grande. O restaurante grande, a mão de obra vai ficar complicada. E, como eu disse no anterior, em primeiro lugar, você tem que cozinhar com o teu coração. Sem isso, esqueça. Se você quiser ficar rico com o restaurante, você vai ter que trabalhar uma data inacreditável. Eu dei muita sorte, não estou rico, estou razoavelmente bem de vida, mas trabalhei com muito amor. Eu sempre falo isso. Aquilo que eu, talvez, fizesse na medicina, eu fiz dentro do restaurante. Eu fiz dentro do restaurante. Então, todas as pessoas que quisessem hoje, que quiserem hoje ter um restaurante, que ele tenha um restaurante com uma certa especialidade, quando a pessoa te sentir um desejo de comer, lá vai lá, para comer aquilo. Não adianta você fazer um nadinha de tudo. Isso não funciona. Um nadinha de tudo. Você come bem, o teu vizinho come mal, aquele come razoável, e esse aqui diz que não volta mais. Aí o bicho pega. Não tem condição. Aí entra na estatística de que não sobrevive. Exatamente, não sobrevive. Então, por essa razão é que eu digo para quem... E o Brasil hoje é um país em que quando vai aos Estados Unidos, quando vai ao mundo inteiro, o brasileiro dá uma aula de cultura gastronômica. Porque todos os cortes que o brasileiro conhece de carne, todos os peixes, as coisas como são feitas, eles realmente sabem das coisas. Porque São Paulo é uma das maiores escolas do mundo de qualidade gastronômica. Tem tudo lá. Se tem dúvida alguma. E tudo da melhor qualidade. Então, é o que eu sempre digo. Panela e chefe de cozinha não faz milagre. Comprar coisa boa para sair coisa... Isso aqui para mim não serve. Nós temos uma coisa na cantina, que eu tenho orgulho de dizer isso, chama-se padrão de qualidade araújo. Se você for me vender alguma coisa em que não esteja no meu padrão, eles nem mandam. E a mercadoria volta. E ele corre o risco de eu não comprar mais dele. O sucesso começa na escolha do produto. Começa na escolha do produto, exatamente. A escolha do produto é fundamental. Parabéns por esses 60 anos de dedicação, de sucesso. É uma história que inspira a gente a trabalhar mais, a querer cada vez mais dedicar a nossa cidade. Porque muito mais do que o restaurante é a dedicação, é o empenho pela cidade. Porque em função do que você criou, a família, em função do seu trabalho, muitas pessoas vieram em postos intencionados em comer na cantina do Araújo. É verdade. Graças a Deus. Mas aí conheceram também outras coisas, hospedaram, tiveram outros gastos, deixaram dinheiro na nossa cidade. É verdade. Então parabéns por esse empenho aí, que é de longa data. Muito obrigado. Muito obrigado. Os mesmos parabéns eu quero lhe retribuir. porque eu jamais vi algo igual a isso tudo que eu estava presenciando aqui dentro do seu hospital clínica, que é maravilhosíssimo. Então eu acho que nós temos que levantar as mãos por céu, sabe? E agradecer a Deus, porque nós somos dois grandes vitoriosos, né? E agradecer também as nossas equipes, né? Os nossos rapazes que trabalham para a gente, a nossa equipe, que foi sempre muito dedicada, trabalhando com muito amor, às vezes até doente, trabalhando e dando todo o seu coração, o seu amor pela casa, né? Isso não tem nada que pague na vida, não é? As minhas duas secretárias têm 32 anos de casa. Então isso já diz tudo o que nós... O que é ser do lado. Eu tenho a minha família, eles são a minha família. Na verdade eu tenho os meus filhos, os meus netos e eles são a continuidade da minha família, o outro lado. Como é esse conjunto todo, né? É verdade. E esse é o Atitude Empreender. A cada semana uma nova história, um novo convidado trazendo a sua história. História que contribui para o nosso crescimento e para o crescimento de nossa cidade. Atitude Empreender